Você viu só que amou, nunca vi coisa assim Passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir e vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão E de coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem, e se mano olhará E vai ver, deve ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em dar Peço Mas você não vem, vem, vem Desde então, falo só de você, mas você vem Não vem, vem, vem Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí